Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos ao canal Moon, aqui quem fala é a Moon e hoje eu tô aqui pra abrir os Triple Packs de Destinos de Paldeia. Bem, eu tenho aqui no total de seis Triple Packs, tá? E um deles e dois deles é do Fidon e os outros, dois deles é do Fidon e os outros quatro são do Cachorrinho do Cemitério, tá? Então a gente vai abrir aqui e pra falar a verdade eu não tô dando muita sorte com eles, já vou direto ao ponto, não tô dando muita sorte com essa coleção na verdade, porque quase não tirei nada assim legal, não sei, pra mim por enquanto não tá legal, não tá valendo a pena, não tô com aquele gás nem pra poder abrir essa coleção. Mas a gente vai tentar aqui, já tô aqui na mesa com o Triple do Fidon, tá? Só tinha tirado do pacote mesmo pra facilitar, então são um total aí de 12 boosters pra gente abrir e aí tentar a sorte. E também eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem o like pra que esse vídeo seja compartilhado com mais pessoas que queiram ver a tiragem, que gostam de ver unboxing e é isso. Tem gente que gosta, sabe? Tem gente que gosta, sabe? De ver esses vídeos pra dormir. Alguns vídeos, por exemplo, eu gosto de assistir buquiranas pra dormir, buquiranas, minha estranha obsessão, eu gosto de assistir essas coisas. Enfim, é a vida. Vamos lá. Esse aqui é o Triple do Fidon. Vamos ver o que que tem aqui nesse Triple. Vamos ver o que tem aqui nesse tipo. Don Phan, Li Chong, Que Revesse, Gondengol, Holográfico. É, o Gondengol tá legal hoje do mar. Mas não é uma arte especial, não é um Charizard, não é uma Hdvoar de arte especial. Já sabe, né? vamos tentar esta Sharkadets, Todeskull Monte em Luarado Haunter Revesse, Mabostif Revesse holográfico e Energia nada aqui também vamos lá Scrag, Noibet Ultra Bola, Cleave Revesse e Round Stone gente, Round Stone eu jurava que vinha alguma coisa aqui sei lá porquê acho que foi pela borda próximo Triple aqui do Fidon fechadinho, Plástico Clopopas Fridge Bax Bax Pumpe, Cleave, Prime Baby Shiny do Voltobe que legal Baby Shiner feliz quando eu tiro Shiny que bia feliz demais vamos ver Magmar Mastiff, Mouse Hold Bola de Ninho Revesse o Charizard X não é Shiny não é o Shiny mas é o Charizard X isso é muito bom isso é muito bom o interessante é que eles estão fazendo reprint de várias cartas de coleção de Calate Violeta mas cara gostei muito de tirar esse Charizard muito bom isso é o mesmo né é é o mesmo vamos abrir o próximo esse Triple tá legal Execute Thandemos Wimscott Erico caramba veio carta ultra rara nos três caraca olha isso gente chocada espátria X olha o que lindo tem o Shiny tudo bem que eu já tenho espátria X as poucas cartas que eu tirei gente eu tô tirando de novo ai meu Deus isso é engraçado porque as poucas cartas tiraram como se tivesse tirando muita carta e tivesse sendo repetida sabe eu tirei pouquíssimas meu Deus do céu bom bem vamos lá pro Pokémon do cemitério vamos ver não é porque era do Triple Maze ai ai gente depois eu tenho que catar tudo depois eu tenho que catar tudo tudo que eu que eu joguei no chão mas não tem jeito pra ter espaço tem que jogar no chão marac aqui onde eu gravo é pequenininho castles craft gerador elétrico uuuuh chacadet baby shantuturutu baby shantuturutu legal vou botar no sleeve no meu marac estudante de paldeia camera up uuuuh tem shanturutu murtel baby shanturutu e vamos lá e vamos lá o lugar de voar scragge reivard windscott máquina técnica socão crítico e todos com o reverso até deu uma animada e vamos pro próximo vamos olhar magma rods hamper subat bola de ninho pesquisa de professores reversos vamos fido estudante de paldeia kilo atro prime ape reversos eita uuuuh magade voar ex não gosto de hd voar mas nem essa hd voar que eu tô pedindo universo eu tô pedindo hd voar shiny da arte especial lá isso que eu tô pedindo por favor me ajude né isso que eu tô pedindo oh isso que eu não me escuta vamos ver o próximo se dá alguma coisa noemia tandemos atazão pesquisa de professores de uuuuh palafim uma das poucas cartas que eu tirei essa é repetida palafim afim shine é o palafim palafim eu gosto do palafim mas eu já tirei essa carta tudo bem que isso funciona como merda de tronco mas eu quero agora eu vou lá qual é a dificuldade agora aqui ó vamos ver isso aqui faltam dois tripos do cachorrinho do cemitério vamos ver o próximo fampi scrag noibet dashban montinho no arado monkey revés nada galera abri esse daqui do pikachu booster do pikachu pra me trazer sorte fampi pikachu lapras kísera graploft e haishu holográfico vamos ver aqui fido haunter dashban shakadet e fortress x essa é a carta que mais vem nessa coleção tá só pra constar abri pouquíssima coisa e ou já deve ter umas 3 ou 4 dessa carta agora gente esse é o último tem tem escapatória não tem outra chance esse é o último clóvupas fridge box kísera gravade reverse rotom calor e energia básica são os dois aí gente é um magmar marschiff kamerupt yenga revés exato holográfico por último é lechon sharkadet lantern pesquisa de professores e roundstone holográfico gente o tanto de azar que eu tô dando nessa coleção não tá escrito meu deus essas coleções eu vou eu vou separar aqui os os que são é os que são promos né shayla as duas três quatro cinco seis sete oito voltou óbio esqueci de colocar oito em doze desculpa hein gente eu jurava que viria e não veio não veio coisas ó o que mais veio de ó aqui foi foi o charizard que eu gostei e o voltou né os que eu gostei mais os baby shines o toby matrou chakadet eu não gostei poxa espatra x de novo porra stress x pala finja gadevoar tipo são cartas que estão saindo com muita frequência e pelo menos pra mim enfim gente é uma coleção legal porque é de shine mas pra mim pra minha experiência não tá valendo tanta pena então eu vou até evitar porque quando eu começo quase assim eu vou ficar quase durante muito tempo já tive essa experiência em coleção então eu prefiro não investir tanto infelizmente é isso galera paramos por aqui um beijo até a próxima tchau tchau